Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ com vídeos diários Então galerinha, hoje eu vou trazer novamente aqui um trailer de um game que vai ser lançado em 2019 Mas só que não tem a data prevista É o Luigi Mansion 3 galera, isso aí, pra Nintendo Switch galerinha Então deixa aquele like e inscreva-se no meu canal Ative o sininho pra receber novidades E é isso aí, o joguinho parece ser bem legal aí Vocês vão curtir aqui no vídeo que eu vou soltar agora Simbora Luigi's Mansion 3 Luigi's Mansion 3 Esse hotel é muito mais do que se conhece E é isso aí, porque não há muito tempo depois que o Luigi arrives e outros novos feitos também. Primeiro, o Slam. Quando trazem um gôo, o Slam, o Slam, para infligar algum dano. Isso ajuda a trazer outros gôos para o action. Neste, o Suction Shot. Fim com o Plunger para ligar a algo, então puxar a string e... você pode destruir furniture e mais. É efetivo contra certos gôos, também. Às vezes, os gôos podem se sentir inclinado a gang-up em você. Em situações, a burst should do. O poderoso pressão que a pressão vai derrubar os gôos. E é perfeito para quando você precisa um pouco de água. Ah! Não podemos simplesmente overlook a última invenção de Professor Egad. Namely, gô-e-g. Change entre Luigi e gô-e-g para usar ambos os seus habilidades. de forma que um gôo-e-g. Fim com metal fences para caminhando para caminhando em spikes. É verdade, existem obstáculos muito grande para Luigi deикar em seu próprio. E se você passar um controle para um amigo, ele faz como um bom co-op parceiro. Mas, por isso, gôo-e-g e a água definitivamente não mistura. Now, please direct your attention to The Scare Scraper Spooky? Sure Yet it also houses up to eight players For local or online co-op gameplay Defeat all ghosts before time runs out Seek and find our dear misplaced toes And face any challenges the tower throws at you Together What a place to wake up in A haunted hotel with floor after floor of oddities Many traps and mischievous ghosts lurk within What will befall our missing Mario and friends And his dear brother Luigi Their fate rests in your hands Luigi's Mansion 3 Então é isso aí galerinha Se você curtiu o vídeo Deixa aquele like aí furioso Inscreva-se no meu canal E é isso aí Um forte abraço Fico com Deus Fui Fico com Deus 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 Fico com Deus